Alô minha gente, bom dia a todos vocês inscritos no canal Danilo Faria. Nós estamos aqui no terreno, aqui no nosso terreno, e já vamos estar tirando aqui a medida, né? A gente já vai começar a fazer alguma coisa. Um bom dia a todos vocês que são inscritos aí no canal, hoje está aqui todo mundo aqui hoje, hoje está aqui minha esposa aqui, minha esposa amada ali, nós vamos iniciar nossa obra, nós sabemos que a condição vem de Deus, é o Deus que me provei a condição, está ali minha enteada ali, minha neta, está o pedreiro ali, nosso amigo pedreiro está aí tirando a medida aí da nossa casa aqui. Graças a Deus, estou muito feliz, nós estamos felizes, é um sonho, está adquirindo o nosso terreno, foi um sonho, e Deus ele concedeu, Deus abençoou, graças a Deus. Nós estamos aqui ó, inclusive já até, estou com um aipim aqui, já fui ali no vizinho né, que eu não sou bobo nem nada, já peguei uns aipim aqui ó, e daqui a pouco vou estar plantando esses aipim, tá plantando aqui os aipim. Nossa casa vai ser uma casa, uma casa legal né, bem planejada aqui, nós temos que ter espaço né, até porque quem gosta de plantação, de plantar, tem que ter espaço para poder plantar, né, então estamos planejando tudinho né, para estar mostrando aqui a vocês e para ter espaço, aqui para nós fazer a nossa plantação, bom pessoal, a terra minha gente, é uma terra boa, é até uma terra adubada, né, tá aqui ó, só que eu vou preparar aqui essa terra, tá aqui ó, é uma terra, não é uma terra ruim, sabe, ó, não é uma terra ruim, só que é uma terra que precisa estar aguando né, eu ainda tenho que roçar mais um pedaço, no vídeo anterior, eu consegui roçar um bom pedaço, consegui roçar um bom pedaço, mas ainda falta um pedaço lá ó, lá tá aquela casa, que eu mostrei a vocês, e eu consegui até a metade, tá roçando lá, ainda falta ainda um bom pedaço, mas devagarzinho a gente vai roçando, Deus vai dando graça né, eu estou muito feliz, mas minha esposa amada que está ali, nós estamos muito felizes com a nossa conquista, nosso Deus, Ele provém né, as bênçãos né, nós tomamos posse, mesmo sem condição, a gente orando, tomamos posse da bênção, que tem coisas que nós temos que tomar posse, e foi o que nós fizemos, tomamos posse da bênção, né, tá ali a casa, a casa ali, e nós tínhamos, eu tinha mostrado a vocês no vídeo anterior, e agora tá aqui ó, tem essa árvore, essa árvore vai ter, nós vamos ter que pagar um, uma motosserra né, por causa da casa do vizinho, nós temos que ter cuidado, com a casa do nosso vizinho, né, tem que ter muito cuidado com a casa do vizinho, tô feliz, né, creio que todos vocês aqui estão felizes, né, os micos também hoje não passaram aqui, tô achando estranho, aqui uns micos, eles não passaram aqui ainda, micos, é mais ou menos aí uns, passa aqui uns, uns 10, 10 a 15 micos, eles passam, e ele sobe lá naquela árvore lá ó, aquela árvore lá, ele sobe lá, né, ele vem por esse terreno aqui ó, aí ele passa nessa árvore ali, e naquela lá, eles tem o caminho certo, aí depois ele vai pra uma outra árvore que tá aqui, aqui de trás aqui, e o interessante que dali, dali eles pulam lá pra outra, e eles ficam pulando e passando pra aquela árvore menor, e vai lá pra trás, ou de trás daquelas casas aqui atrás da copa das asas, é um trânsito de mico, eu achei interessante, né, que a gente também tem um, a gente também tem um pica-pau, cheguei de manhã, um pica-pau muito grande aqui, ele tava bicando essa árvore aqui ó, e aquela outra árvore lá ó, fica aí Luísa, fica aí, fica aí, eu vou tá mostrando aqui onde eles bicaram, é minha neta que vai vir atrás, mas, tá muito perigoso aqui ó, tá cheio de espinho, né, fica aí, fica aí, não vem não, aí tá aqui ó, vou mostrar a vocês onde eles tava, eles tava de manhã aqui, deixa eu ver se eu vejo alguma marca aqui, é, tá aqui minha gente ó, tá aqui ó, ele tava bicando aqui, né, em vários lugares, eles, eles bicam, né, procurando, aqui também foi um lugar, né, aqui ó, eles bicaram aqui, né, que é um lugar onde eles gostam de tá, esses pica-pau, e o trajeto do mico é isso aqui ó, é interessante, o trajeto do que os mico faz, eles passam aqui ó, eu tava mostrando a vocês, eles passam aqui nessa árvore, nessa árvore aqui ó, vem daquela lá, pula pra essa, dessa aqui, eles vem andando por dentro do mato, passando ali assim, às vezes passa por fora, aqui por fora, e ele sobe lá, naquela lá grande, né, passa nessas vezes, vai pra aquela lá, e daquela ali, pula pra aquela, e pra outra, e assim adiante. É interessante os mico, aqui nesse lugar, e são muito espertos, são muito espertos, eu pretendo, vou mexicar eles, né, vou botar aí, umas bananas, vou comprar bananas, vou botar aqui na, aqui na copa das aves, tá botando as bananas aqui, pra os mico eles, eles ficarem, virarem meu amiguinho, eu acho tão bonito, né, tem essa casa aqui, que ainda tá, a gente não sabe de quem é, né, mas tem dono, tá cercadinho lá, tem tela, tem uns pés de planta lá, né, eu também gostei muito dessa casa aqui, né, melhor dizendo, desse terreno aqui, eu gostei muito desse terreno, quem sabe Deus nos abençoa futuramente, nós estamos também aqui, adquirindo esse terreno, olha essa árvore frondosa, né, e ela é muito bonita essa árvore, olha, olha o tamanho dessa árvore, muito grande, né, tá uma borboleta aqui, passando aqui, passeando a borboleta, eita, foi embora já, tem um grilo aqui que ele tá, ele faz um barulhão, vamos ver se eu consigo ver ele aqui, ele parou, ele tá dentro do mato, né, parou, então, minha gente, esse aqui foi, esse aqui foi mais um vídeo, eu apresentando aqui, o terreno, a roçada aqui, né, e onde vai ser a nossa casa aqui, onde nós vamos estar construindo aqui, ó, tá ali o pedreiro ali, onde tá construindo aqui, Deus abençoando, nome de Jesus, né, é como eu falei, a provisão vem de Deus, né, tudo é pra Deus, né, nossa vida tem que glorificar a Deus, né, eu tava roçando aqui, uma machadinha muito pequena, nessa machadinha, ela não é muito eficaz, esse aqui é o chamado, espinho aqui de maricá, não, o nome é espinho de maricá, e é muito, é uma, é uma ave muito resistente, e dura de cortar, então, a gente sozou um pouquinho, mas graças a Deus, né, tá aqui, tá aqui a mão, tá com o carro na mão aqui, né, aqui do lado, machuquei também, entrou a farpa debaixo da unha, mas eu tô melhor, e a gente tá fazendo aqui, né, nós estamos aqui, fazendo nosso planejamento, né, bom pessoal, esse aqui foi mais um vídeo, eu mostrando, o local, o terreno, né, a roçada, né, e os brotos ali de, de aipim, que eu, eu peguei na casa lá do, do seu João, né, o seu João mora aqui, aqui abaixo aqui, e eu panhei lá, umas mudas, né, eu já vou começar já o prantinho, vamos botar aqui também, as escoras, né, fazer a seca, e quando estiver fazendo a seca, eu vou estar aqui mostrando a vocês, um abraço a todos vocês, pessoal, se vocês são inscritos no canal, né, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá, fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.